Na vida, quer papo de ousadia Sim, a parada LGBTQIA+, ela reforça a visão sobre a comunidade LGBTQIA+, e demonstra também para a sociedade que nós somos presentes, que nós somos quantidade para fazer a diferença na política e na sociedade. O resto é poesia que ela chamou. Estar aqui de volta, depois de dois anos de pandemia, está sendo um prazer enorme. Essa festa bonita, né? Que há muitos anos vem acontecendo aí. Dois anos paralisados, mas graças a Deus, a gente voltamos aí. Que bonito! Quer ver a Avenida Paulista?